Olá pessoal, tudo bem? Aqui a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui no município de Jari e encontramos este casarão antigo que hoje é o CTG Pedro Porto. Para quem não sabe o que é o CTG, é um centro de tradição gaúcha onde se aprende tradição, arte e dança gaúcha do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu vou pedir para vocês dar o seu like, se inscrever no canal para toda semana poder receber um novo vídeo. Ok, pessoal? Dá uma força para a gente. Agora roda a vinheta. Aqui o canal Arquitetura Abandonada, estamos no centro do município de Jari, Rio Grande do Sul. Estou filmando este casarão na metade do século, século XX. O casarão imponente tem pelo apelo de ter sido sempre um estabelecimento comercial com residência. Provavelmente tem sido um grande comércio no passado, um bolígio. Hoje abriga a sede do centro de tradições gaúchas Pedro Porto. O centro de tradições gaúchas é um local onde se aprende e se cultiva as tradições gaúchas. com arte, história, poesia, dança, enfim, toda a tradição do Rio Grande do Sul é preservada nos CTGs. Este é o prédio do CTG Pedro Porto. Estamos na residência principal que dá de frente à praça do município. O casarão é moderno, na ótica da história da arquitetura, ele é do meio do século, da metade do século XX. Mas não deixa de ser imponente na sua estrutura. É isso aí pessoal. Está fechado? Não podemos mostrar dentro. É histórico, mas não se encontra abandonado. Está em plena atividade. Aqui o canal Arquitetura Abandonada. Se você gostou, dá um like, se inscreve, que nos ajuda a manter este canal, que busca o resgate dos prédios antigos e centenares, de sua história e das histórias que nós conseguimos contar deles e em razão deles. Aqui o canal Arquitetura Abandonada. Aqui é visto. E é finito. Olá pessoal, tudo bem? Aqui a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui no centro de Jari e filmando este casarão histórico, que hoje é o CTG Pedro Porto, fundado em 1987. Para quem não sabe o que é um CTG, é um C, é um...